Salve, salve galerinha, eu sou o Vini, rapaziada, mais um vídeo pro canal, tá bom? Esse vídeo aqui é de Knight, como vocês podem ver, faz tempo que eu não trago vídeo aí do Knight, eu acho que a última vez aí faz um tempinho já. Rapaziada, vamos falar sobre o imbuimento, tá? O imbuimento aqui dessa Cave, vocês vão utilizar aí, dois mana Powerful, tá? Um crítico e um de vida, tá? Powerful também. A arma que vocês vão utilizar, o mesmo set ali, tá? Se você tiver um set melhor, perfeito, tá? Mas o set básico ali que eu vou usar é esse daí, tá bom? Pessoal, o Profit dessa Cave aqui, pessoal, ele gira em torno de 450K até 700K. Isso porque eu não fiz 700K, mas tem um amigo meu que faz 700K aqui, tá bom? Se eu conseguir, eu vou colocar a imagem aí pra vocês verem o print dele, tá? Rapaziada, os monstros aqui, pessoal, não tem tanto segredo, tá? É mais o de sempre, vocês já viram aí no vídeo do MS, tá? E como que eu caço aqui. No EK é muito mais fácil, mano, porque você vem ali, fecha a box e fica ali só batendo as hotkeys. Tranquilinho, tá bom? Então, pessoal, se você não for inscrito nesse canal, se inscreva, tá? E compartilha esse vídeo nos seus grupos aí, se vocês têm amigos aí que estão querendo upar. Essa Cave aqui, pessoal, é uma Cave que vocês vão upar até nível 300, tranquilamente, 350. Claro que com metade, tipo assim, todo dia upando duas horas na Cave, a partir de 300, vocês já conseguem fazer um level, no mínimo, entendeu? Então, é uma Cave muito boa. Agora, no nível que eu tô aqui, se você fizer duas horas de Cave, dá mais ou menos aí uma barra de XP, uma barra de XP e 20%, dá mais ou menos isso daí, tá? Não tem muito segredo, todo mundo que fizer a Quest vai saber como andar aqui, porque não tem segredo, cara. Eu acho que é a melhor Cave aí dos últimos tempos que foi lançada, que tem essa dos Ratos e a Exotic, tá? Também temos ali o barco, tá? Depois eu vou tentar fazer os pontos aí das Tasks e aí trago a rotação lá dos barcos, tá bom? Eu tô aqui com 59 minutos, pessoal, e aí vocês podem ver ali, ó, 490k. Então, essa Cave é uma Cave muito boa pra quem aí tá com pressa de upar, tá ligado? E quer farmar uma graninha, tá bom? E a partir de 1kk por dia aí, você consegue tá tirando uma renda extra por mês aí, farmando duas horas por dia, tá bom? Não se esqueçam, pessoal, compartilhar esse vídeo, deixa o seu joinha aí pra ajudar o meu canal, tá? Isso aí contribui muito aí pra poder tá crescendo o canal, já que a gente já tá chegando aí próximo aos mil inscritos, tá bom? Então, o finalzinho da Cave, pessoal, que eu faço, eu vou e volto e eu paro sempre nessas boxes aí, se vocês conseguiram ver aí nos locais onde eu paro, vocês vão ver que é muito simples, muito de boa, tá bom? Os próximos vídeos aí eu vou tá tentando trazer vídeos do OMS, tá? Porque a gente tá chegando ali no nível 350... 350 não, 400... Chegando no nível 400, eu vou tá trazendo as Caves aí de nível superior, tá ligado? Não tem tantas, pessoal, pra quem upa solo, mas dá pra fazer algumas coisinhas aí, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, se inscreva nesse canal se você não for inscrito, se você gostou desse conteúdo, deixe seu gostei, tá? E até a próxima, valeu!